Olá, eu sou Flávia Martins e a convite da Tecbond, trago essa garrafa decorada com o tema Halloween. Na base eu utilizei a tinta spray Super Color Expression, que não precisa de primer. E agora eu estou utilizando a tinta PVA da Tecbond. Você pode utilizar também a tinta de tecido, vai ficar muito bom o resultado. Observa que já está pronto, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com as suas amigas. E me siga nas redes sociais para não perder as novidades. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho